No acabamento final pessoal, gado preso, curral ainda tá semi pronto, o que a gente fez aqui? Tá dando um acabamento lá, mas a gente fez pelo menos a parte do ovo né, parte do embutidor Parte do embutidor, pra embicar esse gado, vir virar e entrar aqui pra gente poder rampear ele aqui Mandamos um pouco, vamos andar de pouco em pouco, o caminhão já vai descer lá Então, vamos lá Gado tudo na espera Vamos fazer uma seleção aqui pessoal, essas novilhadas anelórias aí que tiver aí, boas pra inseminar né Como que é boa pra inseminar? Tem um peso ideal, adequado, então a gente vai separar já pra dois protocolos em janeiro e fevereiro Vamos retirar as refuguinhas, que no caso são as bem cruzadinhas, pra gente não ter interesse Como por exemplo aquela, lá no meio lá, vocês podem ver se ela levanta a cara Ó, essa ali por exemplo já não serve pra gente, ó Essa aqui ó, essa cara branca Já não é ideal Então a gente vai fazer, essa é a parte já pra organizar pro protocolo É todo um preparo tá pessoal Então a gente fez agora Um ovo aqui né Como vocês podem ver Olha aqui Pra rodear o gado aqui E entrar Fazer esse balão e entrar aqui Pra gente poder embutir A gente pelo menos pode começar a trabalhar com curral A gente tem uma prioridade agora na área que a gente adquiriu Então a gente tá dando toda atenção lá A formação de pastagem Como vocês puderam ver aí falando um pouco sobre a segunda mão Então é todo um preparo Caminhãozada já vão chegando Tirar a virgulidade do curral hein pessoal Hoje Primeiro dia de uso E o importante pessoal É fazer dinheiro né É a gente fazer o trem girar Tem que ter finalidade A gente não vai ocupar tronco Não vai ocupar nada Por enquanto a gente precisa do curral Pra receber e levar Então desse jeito que tá aqui Por enquanto vai ter utilidade Futuramente Quando a gente ampliar Fazer as cercas Aí sim a gente vai precisar Ter já o brete né O tronco Mas no mais assim já está de bom tamanho Então vamos levar do nosso retiro pra sede Fazer a pesagem Fazer uma parte Tchau Tchau Obrigado.